Miel Miel Alain de Trap E nois, cvc Reco, mato E é bandido que usa no inbex Pazam demane, não vou dar de beijo Nunca to tarde da minha baby Mas isso é básico, eu quero o cacheto Isso não é rouba, é assalto Baby faz beijo e desalto Valeu sagas no meu guarda-fato Nessa vida já to farto Uh, uh, mas de facto, ela é tonto que de facto Isso não é roubo e assalto, baby, fai bruxo de salto Yeah, yeah, yeah Isso não é roubo e assalto, baby, fai bruxo de salto Yeah Everyday, everyday, ando focado na porra da grana Tua mente mais quem chama, tua vagabunda me chama Que ela me mexe e nem para, tá lá enclave na minha cara A minha cor também tá cara Pando na da house da esquada, isso não é roubo e assalto Baby, até tem saldos altos, não tô a dar tempo no espaço Quero fazer mais um raso, oh Quero dar o olho com os meus, não quero saber dos teus Olho rasgado, depois eu sou feio, é mim Eu, não quero saber dos teus Yeah, bandido que usa lhe beco Guardas de mani, não guardas de beco Ninguém tenta ainda me aperto, mas isso é básico, eu quero cachê Isso não é roubo e assalto, baby, fai bruxo de salto Tá nas sagas no meu guarda-fato, dessa vida já tô farto Uh, mas de fato, ela contou tudo de facto Isso não é roubo e assalto, baby, fai bruxo de salto Yeah, yeah, yeah Isso não é roubo e assalto, baby, fai bruxo de salto Tsunami, tsunami, quero ter um Lamborghini Bora velhar dentro do paguini Chorilhoca veio sem biquíni Gostaste da vaga, agora tens que pagar Eu sou anuscula sem vaga Minha gangue não dá trégua nos putos Europeana combina comigo Tenho fazor, não tenho inimigos Coitada, tô bem Tentou me tocar na minha face Acabou toda bem congelada Passa pistola, só vou disparar Pessoa, já não dá pra banhar Calçada, gude, bebê, tá zarã Pessoa, brilho na cintura E esses cassoles já não tão altura Metro pra bater, bater, tem que furar Só cu da cara, pico da garganta Puxa um, evita, solta a viga ambaia E é bandido que usa no inverno Porta de malha e não guarda de beijo Ninguém tenta até me aperto Mas isso é básico, eu quero cachê Isso não é roubo, é assalto Baby, faz broche de salto Mano as sagas no meu guarda-fato Essa vida já tô farto Mas de facto Ela contou tudo de facto Isso não é roubo, é assalto Baby, faz broche de salto Yeah, yeah, yeah Isso não é roubo, é assalto Baby, faz broche de salto Yeah Tchau